Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô mais ou menos que, olha, eu tô numa situação que se eu puxar meu cabelo pra trás aqui, ó, tô que nem o mestre dos magos. Saudações, meus jovens. Mesma coisa que pegou uma peruca e puxou pro meio da cabeça. Tá caindo o meu cabelo aqui, fubá do céu. Vim aqui hoje pra nós testar esse produtinho que eu comprei da Ouish, veio lá da China, cruzou o oceano direto pra fazer nascer cabelo em mim. E eu vou testar, como quem não quer nada, né? Vai que nasce um tucho de cabelo? Se nascer em mim, há de nascer no seis também. Não sei se você tá precisando de cabelo aqui, não sei se você tá precisando de cabelo aqui, não sei se você tá precisando de cabelo em geral. Vou passar sete dias, fubá, da minha vida pingando esse negócio na minha cabeça. Se for bom, eu já encomendo mais, você já pode encomendar também. Ai, mas vamos testar, então. Não vamos ficar de falação. Fubá, você tá precisando que nasça cabelo no seu também? Agora, se você for uma pessoa cabeluda, você conhece alguém que precisa que nasça cabelo? Então se inscreva nesse canal. Não seja coração peludo. Nesse caso, seja coração pelado, sem pelo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês adoram esses vídeos. Aperte o sininho também pra avisar vocês quando tem o próximo vídeo aqui no canal. E vamos fazer nascer cabelo agora, fubá do céu. Que daqui uma semana eu quero estar mais cabeluda que aquelas cadelas pudas, ou que vai parar em casa de pobre, daí não tem dinheiro pra tosar. Fica daquele jeito. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui como que tá o meu couro cabeludo, fubá. Tá desse jeito, tá vendo? Olha, uns pelos fracos, uns pelos mirrados. Olha, dois pelos juntos ali. Eu quero isso daqui, uma pelúcia. Quero pior ir dançando shot aqui, de tanto cabelo que vai ter. Olha, tá parecendo as costas daqueles cachorros que pegam sarna, que vai caindo tudo pelo, só vai sobrando couro. Crente de os pais, vamos ver esse outro lado aqui. Ah, aqui até que tem mais um pouco, né, fubá? Tá puro aqueles gatos egípcios, mas... Bom, não há de ser nada, né, fubá? Vamos aplicar o produto aqui. Olha, achei, fubá, um negocinho de lavadeiro que vocês deram pra mim. Olha, tem que puxar quase na nuca, pá. Ai, meu Deus, não dá, porque a entrada tá muito pra trás, então o negócio cai. Espera aí, vou ter que fazer diferente. Colocar aqui no queixo, puxar assim. Ah, daí deu. Parece aquelas crianças que tá com cachumba, né? Já pegaram cachumba? Bom, vamos pegar o produto aqui, ó. Não sei o nome do produto, porque tá escrito em chinês. Ó, peguei a metade do vidrinho aqui, ó. Pior que eu nem vi como que passa, fubá do céu. Então vou aplicar aqui e vou massajar. Nossa, é um olhinho. E tem um cheiro muito gostoso. Cabelo, acho que vira um sebo, né? Mas antes um cabelo, um sebo na cabeça, do que sem sebo no chão. Ficar na raiz aqui desses também, porque já que se tiver pra cair, já segura. Passar do outro lado também, né? Senão vou ficar parecendo aquelas... Ai, meu Deus. Ai, vocês não acreditem que caiu? Derrubei aqui. Ai, deixa eu ver se consigo pegar com esse coisinho aqui. Olha o que eu tô fazendo pra recuperar. Tô passando um negocinho aqui e tô devolvendo no vidro. Deve ser praga de algum careca que tá assistindo aí agora. Eu tenho certeza. Agora eu vou pegar e passar o dedo na mesa. Mesmo pior que a mesa tá meio suja. Mas não adicionado. A sujeira já é um adubo a mais, né? Ai, gente do céu. Que azar. Ó, passei aqui, fubá. Olha, recuperei mais da metade. Ai, que situação. Bom, o produto tá dizendo que em sete dias já dá um resultado. Vamos passando ao longo do dia, então, pra nós saber. E lá vamos nós, né? Pro projeto Maria Cabeluda 2020. Vou colocar um negocinho aqui, gente. Se você estiver pensando assim, fubá, mas em sete dias você quer que funcione? Quero, fubá, porque tá escrito aqui, ó. Sete dias. Se tá escrito sete dias, tem que funcionar em sete dias. Se tiver escrito em um mês, eu nem fazia o vídeo. Imagina um mês passando as coisas na cabeça aqui pra vocês. Ai, e deixa eu contar pra vocês. É, ficou bem oleoso o meu cabelo a parte da frente aqui, ó. Teve um monte de gente que até falou pra mim lá no Instagram. Nossa, fubá, se o cabelo tá bonito. Mas não tava bonito, tava oleoso. Como é que eu passou óleo de cozinha? Esfregar bem aqui que eu quero que nasça bem cabelo. Quero amanhecer semana que vem com dois rabinhos assim, ó. Que nem o cabelo da Xuxa, só que moreno. No caso, seria como se a Mara Maravilha tivesse copiado o penteado da Xuxa. Imagina a briga que não ia dar as duas. A Xuxa ia descer da nave, já ia pular de voadora na Mara. A Mara ia gritar, mas ia grudar na Xuxa. Elas ia rolar pro meio do programa e criança gritando. E Mara e Xuxa rolando. E criança berrando. E mãe correndo catar criança. Aquele redevú. A televisão dando audiência. E nós batendo palma porque nós gosta de confusão. Nós gosta de um bucício, né, fubá? Pronto, já passei aqui. Deixei bem esfregadinho. Cuidado pra não deixar pingar no rego, porque já viu, né? Diz que é a única que pinga nasce cabelo. Imagina você ficar conhecido como a pessoa do rego cabeludo. Mas nunca nesse Brasil. Olha, parece que a vaca lembeu no cabelo. Deixa eu passar aqui. Acabei de tomar banho, dei uma penteada pra trás. Pra dar um estilo também, né? Fica mais fácil. Olha o tamanho das minhas entradas, gente do céu. Quem tem uma entrada dessa aqui é capaz de passar até óleo de cozinha. Se não funcionar, dá vontade de descobrir o endereço do chinês que vendeu isso daqui. E lá bater peito assim, ó. Dá um escândalo na frente da casa do chinês. Não já se viu iludir a gente a tal ponto? O cabelo da gente fica oleoso? Fica. Dá a impressão que faz quatro dias que não lavou. Mas tem gente que fica quatro dias sem lavar o cabelo também, né? Então dá elas por elas, não é verdade, fubá? Eu conheço uma mulher que ela vivia de escova. Ela tinha o cabelo crespo, crespo, mais crespo que cabelo de pudo. Então o que ela fazia? Escova toda semana no salão. Naquela época não tinha progressiva. E ela só lavava o cabelo no salão. A hora que ela ia lavar, disse que tinha que arrapar o cabelo dela com a cuia, assim, ó. Pra arrancar o grosso, pra depois lavar. Daí era cinco lavagens. Deixava de molho no cloro. Não, mentira. Peso um cabelo duro de lavar. Bom, tá passado. Amanhã a gente volta com mais um capítulo dessa novela. Deixa eu passar o nosso óleo de cada dia aqui. O meu cabelo tá fazendo cacho pior ainda. Chega a dar um piado de enrolado, assim, ó. De tanto óleo que eu tô passando. Mas tudo pelo crescimento, né? Ó, e se esse aqui fosse um óleo ungido, eu já tinha sido salvo de todos os meus pecados. Diz que tem tratamento de cabelo que dura um ano, dois anos. Quem que aguenta passar óleo pra cabeça por dois anos? A gente fica careca de desacorçoado daí, que não aguenta mais passar produto. Eu adorei o cheiro disso aqui, ó. Se tivesse um perfume com esse cheiro, eu ia gostar. Cheiro do gengibre, eu acho, né? Imagina, na hora que você soa, começa a feder quentão. Agora tem que dar uma friccionada. Tem que dar friccionada, não. Não sei da onde que eu tirei que tem que dar friccionada. Porque como eu falei pra vocês, tava tudo escrito em chinês. Mas tô friccionando, né? Porque pra entrar na entranha capilar, vai que é isso que precisa. Imagina, tô esfregando, esfregando. Daí amanhã, na hora que eu vou ver, e vem nascer cabelo, nasce um par de chifre. Se for enrolado, eu viro um carneiro. Se for pra cima, eu viro uma cabra. Se for pra baixo, o que que vira, meu Deus? Boi triste, né, eu acho. Eu viro um boi triste daí. Bom, tá feito o passado de hoje. Meu Deus, o dia passou hoje numa situação... Aí que só deu tempo de passar agora, na hora de dormir. No final do mês, eu quero tá cabeludo que nem a perna cantora, lembra? Nem sei que música que a perna cantava. Pequenina do meu amor... Mas quem lembra da perna já sabe, né? Arrastando na bunda. Pois eu quero ter o cabelo que nem da perna. Bem cabeludona. Imagina, gente, eu tô passando só aqui. Daí amanhece, assim, só o cabelo saindo daqui, assim, ó. Que nem uma Sailor Moon. Não pode? O que pode? E eu tô testando um produto da China, que eu não sei o que que vem no vidro. A ver, colocaram aqui urina de bodes da montanha. E tá eu passando a urina aqui. Não, mentira, eles não iam fazer um negócio desse, né? Mas, às vezes, pode ser um óleo de cozinha misturado com gengibre, né? Essa turma é capaz de tudo pra vender. E nós comprando, né? Mas se funcionar em mim, eu tenho certeza que vocês vão comprar também. Porque eu quero ver se é tudo cabeludo. Ai, mas eu tenho que esperar dar uma secada. Senão eu vou deitar, vai pingar óleo tudo no travesseiro. Já no baço, o travesseiro ser tudo cheio de pingo de barba, que a gente tem cada rodela dessa mãe, assim, ó. Agora a rodela de óleo de testa, imagina? Bom, tá passado. Vai que eu meia de tomar banho com os olhos vermelhos. Parece quando a mãe pegava eu de Havaiano. Eu andava de mim, ela chegava lá e falava, se chorar é pior. A hora que eu ia ameaçar chorar, a mãe engole esse choro. Eu fazia assim, ó. Eu achava que a mãe queria ver, eu engolindo alguma coisa pra parar de bater em mim. Daí ela falava, engole o choro. Eu fazia desse jeito. Mas eu ficava com os olhos assim, lacrimejento, igual vocês estão vendo agora. E aí, tava com a preguiça de passar esse negócio hoje? Ah, vou ser sincero pra você. Quem tem dinheiro que faça o emprante, quem não tem que compra uma peruca. Não é fácil passar esse negócio todo dia, não. Enjoa, gente. Devia ter um shampoo. Parece que eu tô sentindo que tá mais áspero aqui hoje. Será que é que é capuchinho de cabelo que tá nascendo? Não sei, gente do céu. Ou é cabelo de porco, eu não sei também. Mas o que nasce cabelo de porco aqui, fica que nem aquele velcro, a parte dura do velcro. Rela alguma coisa fofa aqui, uma blusa, alguma coisa gruda. Bom, tá passado de hoje também. Vendo a olho nu assim, já era pra tá apontando uns capuchinhos aqui, não era, gente? Tô passando porque nós tamo fazendo vídeo mesmo, mas não sei não. Nem sei que dia que nós tamo, se nós tamo no quinto, no sexto dia. Ai, já perdi a conta, vocês tão vendo aí porque o vídeo já tá editado, né? Já era pra tá apontando pelo menos assim, um tipo, uma pelúcia aqui nessa parte, não era? Mas tô passando todo dia. Vocês são testemunha viva já de ter alguma coisa. Meu cabelo já tá pingando o óleo. É um óleo cheiroso? É. Mas tomara que seja um óleo que preste, né? Bom, essa altura do campeonato era pra eu tá cabeludo já, que nem a Gal Costa, que nem a Maria Bethânia. Assim, um Calbi Peixoto. Mas olha a situação, gente do céu. Meu cabelo tá praticamente o cabelo da Xuxa. Não tem cabelo aqui. Bom, vamos pegar o microscópio aqui, pra nós dar uma fuçada no meu corpo, pra nós ver se nasceu o cabelo. Pelo menos umas mudinhas tem que tá nascido, né? Porque o produto tá escrito sete dias. Não tá escrito nem sete anos, nem sete meses, nem sete semanas. É sete dias. Vou apontar aqui no corpo pra nós dar uma olhada então. Vai parecer que tá igual? Pera aí. Gente, vai parecer que tá a mesma coisa? Não, vai parecer que tem uns pelinhos duplos ali. Ai, fubá, vai parecer que tá igual. Não tá? Vocês tão achando diferença? Xé! Olha lá, mas... Olha, tem umas partes que tá lisas, que nem uma louça. Tá bem aqui, bem no foco da calvície. Meu Deus do céu. É um pelo outro. E pelo fino ainda. Pelo fraco. Olha lá. Ah. Ai, fubá, eu vou perder meu emprego na Wish, mas eu não posso perder os seis, né? Não funciona, fubá do céu. Não invista seu dinheiro nesse. Pelo menos em mim não funcionou. Seis vícios, vocês me acompanharam durante a semana, minha penúria. Ai, não funcionou. Não posso dizer que a Wish mentiu pra gente, porque já viu, né? Mas também não posso mentir pra vocês. Gente do céu, olha que saia justa que eu fico. Era pra tá uma camurça aqui, praticamente uma bunda de capivara já em cada lado. Mas ó, tô que nem o mestre dos magos ainda. Ai, fubá do céu. Não funcionou. Mas eu espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Espero que você tenha matado a curiosidade. Você quer ver o link, fubá, desse daqui? Tá aqui embaixo, você pode dar uma olhada. Dê uma fuçada. Na Wish tem um monte de coisa. E tá chegando um monte de coisa pra me mostrar, pra me testar pra vocês. Calma, fubá do céu. Que tem as coisas que funcionam também. Ó, tava pensando também. A Vê tá escrito aqui em chinês. Em sete dias cai o resto do cabelo. E eu tô achando que é pra nascer, né? Porque quem que lê uma letra dessa, eu admiro em chinês. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Traga mais gente pro canal. Tô louco do feliz que vocês estão trazendo. Vocês estão trazendo com força, né? Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. E sorria sempre, fubá. Nem que não nasça cabelo na sua careca. Vai fazer o quê, né? Aqui em casa, o único lugar que tá nascendo cabelo é em resto de massa tomada que eu deixo na geladeira. Olha o que eu vou ver. Tá peludo, verde, assim, crendo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.